Vamos, então, falar agora de Maiara e Maraíza? Ah, sim, né? Das patroas, né? Tinha um projeto maravilhoso com a Marília, e estava escrito lá, As Patroas. É, e agora surgiu aí uma outra história de que quem começou com isso foi o Gustavo Lima, né? Você ouviu essa discussão? Então, eu não estou entendendo mais nada. Eu também, gente. Então, é assim, as meninas têm o pedido de marca. Existe um monte de patroa, despatroa daquilo. As patroas que é dela, das patroas, para as patroas. Tem patroas também, né? Tem, tem. Então, Lisa, assim, tem situações que a marca se torna vulgar. Não vulgar no sentido pejorativo, mas no sentido diluído. Eu não posso ser dona da marca patroa e nem você. Se eu tenho um complemento e uma logomarca que difere da tua, eu posso utilizar. Então, elas podem utilizar. Pode. É mesmo. Então, elas não precisam mais brigar por essa marca. Pode me procurar, tá, meninas? Você garante isso, Mar? Eu garanto. Olha, até... Não tem problema. Garante isso, Mara. Que elas vão ter... Elas podem. Gente, que maravilha. Elas podem. Eu não sei como é que o advogado está... O advogado delas, porque eu cuido de vários artistas, mas eu não tenho a honra ainda de ter as meninas, né? Eu até mandei um recadinho, fui um pouco atrevida, dizendo quem eu era, dizendo que eu enxergava ali uma controvérsia, se elas quisessem eu fosse discutir. Mas ninguém me chamou. Eu acho que o advogado também pensa como eu, o advogado delas, certamente, né? Então, eu não acredito. Elas só não vão continuar se não quiserem. Entendi. Caso elas ainda não resolverem esse assunto, eu vou te dar um contato. Mas, pelo menos, você está bodendo aí. Então, eles estão arrasando. Existe toda uma notoriedade, né, Elisa? E existem as brechas também, como você falou, né? Tchau, 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 tchau.